Olá, está começando mais um TV Cria Minas Diálogos. Hoje vamos falar sobre a importância da formação cultural. A cultura é uma ferramenta fundamental para a construção dos indivíduos como cidadãos, pois sem ela não há produção de conhecimento. Com o intuito de proporcionar à sociedade contato com as várias manifestações culturais, há quase oito anos foi criada a Associação dos Profissionais do Cria Minas, conhecida como Cria Cultural. As atividades desenvolvidas pela entidade têm o intuito de promover a arte, o conhecimento científico, a defesa e a conservação do patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais. Para entendermos um pouco mais sobre a relação entre cultura e formação humana, a nossa conversa de hoje será com o presidente do Cria Cultural, professor Ederson Bustamante. Muito obrigado pela sua presença, professor Ederson Bustamante, emprestando para o nosso programa aqui toda a sua juventude e energia. Muito obrigado, presidente. Obrigada pela sua presença no programa, professor. Então, vamos começar falando dessa questão mesmo do acesso à produção cultural. Como que isso garante, na verdade, contribui para uma formação, uma construção de uma sociedade até que se atente mais para as questões sociais? Como que o Cria Cultural contribui para isso? Na missão do Cria, quando se coloca da forma como está escrita lá, desde 2012, que é a defesa dos interesses sociais e humanos, mais a formação profissional, a excelência do profissional, a busca do exercício do profissional em nível de excelência, O que a gente percebe é o seguinte, que isso aí amplia muito o conceito de defesa da sociedade. Porque defender os interesses sociais e humanos da sociedade é uma coisa que nós enxergamos sob diversos pontos de vista, inclusive culturais e artísticos, que são demandas constantes. Quando você diz que saneamento básico é uma demanda de uma determinada comunidade, do interior de Minas, por exemplo, quando ela for resolvida, acabou a demanda. Cultura, não. Cultura, a arte, é uma demanda constante. Então, na medida em que o Cria Cultural consegue criar projetos para levar, principalmente, a cidade do interior de Minas, essa mensagem, essa necessidade de satisfazer as demandas da sociedade nesse plano da cultura e da arte, é uma demanda constante. Cidade, cidadãos daquela cidade, à medida que eles vão tendo mais oportunidade de conhecer a cidade, eles vão se tornando melhores cidadãos. Eles vão se tornar cidadãos participativos das demandas da sociedade, não só as culturais, que é o instrumento que o promove, mas também, sobretudo, daquelas que ela tem do cotidiano. Professor Gustamante, mas veja, nós também temos uma lógica, que a engenharia, a tecnologia, toda a filosofia, com as suas ferramentas históricas, empíricas, mas também aquelas desenvolvidas racionalmente, todas as descobertas que nós tivemos e que chegaram até hoje a nós, é o que, na realidade, qualifica os processos de engenharia. Engenharia nada mais é do que um saber tecnológico, um domínio de uma técnica, de um processo para se colocar em função da melhoria da qualidade de vida das pessoas, a defesa da vida. Então, nessa lógica também, nós não temos como deixar de fora os aspectos culturais. Na realidade, as mensagens, as formas de vida que nós temos hoje, que foram traduzidas para nós, pelos nossos pais, para eles, pelos avós, bisavós, e aí nós temos traços milenares da condição humana. Claro que em cada local, em cada país, em cada região, de acordo com as suas necessidades também, com as suas restrições, restrições climáticas, restrições de recursos, inclusive, vitais, nós diferenciamos esses traços culturais. Então, penso que a engenharia também é função da cultura, do pensamento dominante da sociedade, porque nada mais é a engenharia do que tecnologia para que a gente defenda a vida dentro desses traços. O senhor concorda com essa afirmação? Concordo perfeitamente, presidente. Ocorre o seguinte, é que os problemas da engenharia, eles são estudados nos escritórios, nas escolas, nas entidades, onde eles têm que ser estudados. Mas eles ocorrem nos ambientes, nas comunidades, onde existem outros problemas que contextualizam aquele que ele está estudando. Então, não é simplesmente, imagino, que não seja só a demanda tecnológica. Essa ele tem que estar, tem que estar, é o conhecimento científico próprio da profissão dele, que ele não pode abrir mão. Mas ele tem que estar aberto para um conhecimento mais amplo, porque nenhuma técnica deixa de ser uma técnica multidisciplinar. Nenhuma delas. Até nessa questão, como que vocês percebem a diferença do engenheiro que tem uma formação mais humanística para aquele que não tem? Eu penso que é muito difícil a gente avaliar uma pessoa desse ponto de vista. Existem pessoas que são mais racionais, outras mais emotivas, mas é muito complexo de a gente avaliar um profissional por esses parâmetros. Mas eu acredito que, de uma forma geral, uma formação humanística, cultural, ela tem uma condição de preparar o cidadão mais para a ação coletiva. A questão social, né? A questão social, né? Eu estava lendo, certa vez, em uma revista sobre a empresa que vendeu ao Brasil a tecnologia e os aviões caças últimos que a aeronáutica comprou. E o CEO da empresa, então, estava se referindo a alguns traços culturais do país dele, no caso, a Suécia, onde ele dizia o seguinte, olha, lá no meu país, nós podemos até não termos muita simpatia com o nosso vizinho. Mas a gente aprende com os nossos pais desde cedo que nós temos que cuidar bem do vizinho, mantê-lo por perto, termos traços de amizade, porque ele pode ser a única pessoa a desenterrar a gente quando a gente é coberto por uma tempestade de neve na nossa casa. Então nós temos que cuidar bem dele, porque ele pode ser a nossa única salvação. Quer dizer, é uma característica cultural, local, que parece uma bobagem, mas dá todo um conceito de coletividade que ajuda a construir um país, que ajuda a construir uma sociedade onde todas as pessoas, por exemplo, cumprem igualmente as regras estabelecidas por eles. Isso, isso é traço cultural, e é um traço cultural, ao meu ver, humanista, humanista, que contribui com todo o processo de avanço da sociedade. Como o senhor percebe isso? Eu percebo o seguinte, a palavra cultura hoje ficou um pouco, como é que eu diria assim, disseminada em outras áreas que não sejam aquilo que se conhecia há 20 ou 30 anos atrás como cultura. Quando você falava de uma pessoa, fulano de tal, uma pessoa culta, você estava se referindo àquela pessoa como... De saberes. De saberes, muitos saberes, etc. Hoje a palavra cultura, ela se espalha para outras áreas. Você tem hoje a cultura até de gastronomia, você tem a cultura de costura, de roupa, e outras áreas aí que estão aí presentes nesse conceito de cultura mais ampla. Mas, quando eu imagino a cultura aí, é o saber fora daquilo do técnico. Estou falando agora dos engenheiros, não é? Que a gente já carrega de forma automática. Já carrega automática pela sua formação. É a sua percepção do mundo. É aquele raciocínio cartesiano que a gente tem de enxergar o todo depois dividindo em partes e que resolve uma opção de problemas que muitas pessoas que não são engenheiros, às vezes, não enxergam a rapidez com que nós somos capazes de enxergar. Então, o que eu estou querendo é o engenheiro. Não só o engenheiro, quando eu falar o engenheiro, é porque nós estamos na nossa missão, a busca da excelência. Ele, quanto mais ele souber, além do seu conhecimento específico, melhor para a profissão dele. Ele vai saber explicar melhor o seu problema técnico para quem o está contratando, de uma forma ou de outra. Ele vai saber enxergar no problema técnico a presença humana do sofrimento, das necessidades primárias que precisam de ser resolvidas pela técnica e que muitas vezes não são. Isso ele vai saber. Ele vai saber qual o destino daquele problema que ele está resolvendo, daquela obra que ele está resolvendo. Então, isso é que eu acho importante, esse contato do engenheiro com o conhecimento, com a cultura, porque isso vai aproximá-lo mais dos interesses sociais que o CREA colocou na sua missão. Então, a excelência profissional vai muito além da formação técnica. Inclusive, vamos continuar o nosso debate, que a gente vai fazer uma pausa breve para somar o intervalo e no próximo bloco a gente continua. Está bom? Tudo bem. Quero entender como a tecnologia influencia a cultura? Selecionamos uma lista de sete obras que contam mais sobre essa relação. Confira agora no Ler e Navegar. História Social do Conhecimento narra a história do conhecimento e a evolução nas formas de sua distribuição e disseminação ao longo dos anos. Ao longo de cinco volumes, a obra Breve História da Ciência Moderna revela um painel útil para quem deseja conhecer os problemas que formam o universo da ciência. O livro 50 Máquinas que Mudaram o Rumo da História reúne os inventos mais emblemáticos dos últimos dois séculos e mostra como eles impulsionaram o desenvolvimento da civilização humana. Diário das Invenções, Leonardo da Vinci busca recriar, a partir dos próprios escritos e esboços do artista, o que poderia ter sido um diário de anotações de Da Vinci. O clássico do cinema Tempos Modernos aborda o período pós-revolução industrial na Inglaterra e narra a história de um operário que entra em colapso nervoso por trabalhar de forma quase escrava. A obra, por uma geografia nova, da crítica da geografia a uma geografia crítica, foi escrita com o objetivo de discutir a ciência da geografia, demonstrando a necessidade de tornar o espaço verdadeiramente humano. O livro Água, Diversidade Cultural e Mudanças Ambientais Globais trata das relações entre água e diversidade cultural dentro do cenário de mudanças ambientais globais. Voltamos com o TV CREA Minas Diálogos. O tema do programa de hoje é a importância da formação cultural. O nosso convidado é o presidente do CREA Cultural, o professor Ederson Bustamante. Professor Bustamante, estávamos discutindo no bloco anterior alguns assuntos relativos à cultura. No meu modo de ver, é justamente esse avanço histórico do pensamento das diversas sociedades, comunidades, num determinado local, num determinado tempo. Então, se hoje nós temos uma cidade como esta aqui, que vivemos, uma metrópole como Belo Horizonte, que tem o seu perfil arquitetônico, que tem a sua forma de mobilidade, de construir a sua infraestrutura, a sua formatação, isso vem de um histórico, de uma cultura. Aquilo que aconteceu no passado que faz com que hoje a gente tenha uma certa ação e tenhamos aqui a nossa arte disponibilizada para a gente. O que o senhor acha a respeito disso? Olha, presidente, eu vou falar uma frase que eu escutei há muito tempo e guardei, porque ela é muito importante, sob o meu ponto de vista, é claro. Ela diz o seguinte, A história é a mãe de todas as ciências. Ou seja, a história é aquilo que vai acumulando os conhecimentos, de tal maneira que há uma consolidação desses conhecimentos a cada época e que vão sendo melhorados. E é isso que faz, sobre os diversos aspectos, a cultura. O nosso conhecimento aqui nas Minas Gerais e no Brasil também, ele ficou muito prejudicado porque, como você sabe, a nossa primeira universidade, ela só veio acontecer no fim do século XIX. Sim, bem recentemente. Bem recentemente. Enquanto isso, a Europa toda já tinha universidade de Bolonha, por exemplo, seculares. Então, quer dizer, o que nós tínhamos que aprender e que poderia ter sido ensinado, nós demoramos a absorver isso de uma maneira mais sistemática, de uma maneira mais organizada nas escolas que nós tivemos. Então, nós tivemos que incorporar esse conhecimento que veio, de alguma forma, nos chegou, através de tradições orais, etc. Inclusive, a atividade do CREO Cultural, tem vários projetos desenvolvidos nesse sentido, para levar mesmo acesso à produção cultural. Vamos falar sobre cada um deles? Vamos. Convite ao pensar. Ciclos de conferências sobre temas humanos, filosóficos e científicos, realizado mensalmente em parceria com o Departamento de Filosofia e Teologia da PUC-Minas. Quarta Cósmica. Debate mensal sobre astronomia. Também em parceria com a PUC-Minas, por meio do Grupo de Astronomia e Astrofísica. Projeto Xadrez Solidário. Promove oficinas de ensino em entidades que acolhem adolescentes carentes, realizado em parceria com a Federação Mineira de Xadrez. Bolsa Cultural, que é um convênio com a Associação dos Amigos da Fundação de Educação Artística. O projeto é constituído de 10 bolsas culturais para o ensino da música a jovens carentes. Fale um pouquinho de cada um, por favor, professor. O que são esses projetos? Bem, começando com o Xadrez Solidário, que o presidente Jobson viu há cerca de 3 ou 4 anos atrás. 4 anos atrás, né? O lançamento desse projeto nós temos lá onde foi lançado, que foi no Lar dos Meninos. Até hoje esse projeto é presente, sofreu modificações. Agora nós já temos lá duas turmas de 60 alunos. Agora o mais interessante é que também é secular e milenar esse jogo. Esse jogo. E é um jogo de estratégia e é de um exercício mental incrível. Muito forte. Porque toda estratégia tem que ser pensada de uma forma matricial, né? Antes do jogo, antes de ser operada uma jogada, né? Então esse exercício é também um exercício muito interessante para desenvolver a capacidade de visão espacial. Nós temos hoje, né? Nesses seis anos, seis anos, né? Nós temos hoje já aqui em Belo Horizonte, lá no Lar dos Meninos. Temos instalado na cidade administrativa, pela Aspron. Vamos instalar ainda em agosto, já fizemos a primeira reunião com o pessoal da Aspron, no DR. Já temos em Betim, em Patos de Minas. Betim, Patos de Minas. E vamos agora lançar em Ibirité. Veja como a difusão, ela está... É importante nesse sentido. E o convite ao pensar? O convite ao pensar foi a ideia que surgiu, né? No início aí das nossas atividades. Em que eu, conversando com o chefe do departamento, o padre Ibrahim, né? Falei com ele, falei, olha, nós temos que tirar a filosofia... O departamento da Pontifícia Universidade Católica. Pontifícia, é o chefe do departamento da Pontifícia Universidade Católica de Filosofia e Teologia. Então, eu falei com ele, nós precisamos de, eu e Ibrahim, fazer efeito Sócrates. Discutir a filosofia na praça com o pessoal, o pensamento na praça. Então, isso aconteceu, nós já estamos na quinta, vamos começar agora a sexta temporada. A temporada para nós é um semestre. Então, já vão completar três anos. É bom destacar que o pensamento, ele tem tudo a ver com engenharia. Porque engenharia é conhecimento. E o conhecimento, ele se manifesta de diversas formas. Um deles, conhecimento teológico, que o senhor estava falando anteriormente, né? Que é a crença, é um tipo de conhecimento, né? O conhecimento científico, que vem da experimentação, da pesquisa, do empirismo, né? O histórico, né? É, histórico, o conhecimento racional, filosófico. Nós temos a capacidade de adquirirmos conhecimento pelo pensamento. E a engenharia é isso. Os princípios da engenharia vieram do pensamento e depois da observação. Os gregos antigos, eles eram amantes do pensar. Do pensar, do pensar, do pensar, até achar soluções e convicções para aquelas questões no início da natureza e depois do seu dia a dia, do convívio social. Então, é importantíssimo a relação do pensamento e da filosofia para a base do conhecimento de engenharia. Um outro projeto que é muito importante lá do Creio Cultural é a interiorização, né? Que, inclusive, ele foi aprovado na Lei Rouanet. Não é isso? O senhor fala rapidamente para a gente isso. Falo. Primeiro, eu queria só dizer que o presidente Jobs, ao tomar posse, né? Ele me pegou numa sala lá, eu ainda era conselheiro, e falou que queria, porque queria, que eu continuasse no Creio Cultural. E ele disse porque ele estava percebendo que o Creio Cultural estava ficando só em Belo Horizonte. E ele queria, aí deu o nome ao projeto, não sei se você se lembra disso. Deu. Precisamos de levar uma interiorização da cultura. Aí eu peguei esse nome e guardei, e dei o nome ao projeto. Bem, e o projeto hoje, ele é constituído de três, vamos dizer, três vetores. Um vetor de literatura, feito através da Dora Guimarães, que é uma sobrinha distante do Guimarães Rosa, né? Junto com o Miguelim, que é um grupo de crianças que decoram as obras de Guimarães Rosa, principalmente o Sagarana, que tem diversos contos, mas não é só Sagarana, né? E apresentam aquilo para os turistas decorado. Todo mundo fica encantado. E o que nós fazemos com a Dora é exatamente ela e um miguelim levar a cultura para o pessoal de trechos de Guimarães Rosa. O segundo vetor é um quarteto de música de câmara formado por músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, de altíssimo nível. São músicos que todos eles têm mestrado e ou doutorado em seus respectivos instrumentos, né? E não só em instrumentos, mas também na literatura específica da área. E o terceiro vetor é um vetor de cultura popular, mas uma cultura popular de raiz, preservando, sobretudo, o nosso conhecimento folclórico do, que eu chamo de interior, né? Roseano, sertão roseano nosso, né? Então, que é o músico consagrado Chico Lobo, que vai ter, no dia 15 de setembro, vai ter a apresentação dele lá no Palácio das Artes. Todos estão convidados, né? Bem, esse é o projeto, né? E vamos acrescentar, no próximo mês agora, uma quarta cósmica específica, junto com um ator que vai encarnar, sob a forma de diálogos, pessoas importantes que são Galileu, Darwin, pessoas importantes para o conhecimento científico. Estudiosos, da ciência, do espaço. Bem, então, esse projeto, eu considero assim, todos são bons, todos são ótimos, né? Mas é a joia da coroa dos nossos projetos, porque o alcance que ele tem é muito grande. É muito grande, né? E foi por isso que nós fizemos, no ano passado, fizemos o projeto para apresentar ao Ministério da Cultura para utilizarmos os recursos da Lei Rouanet. E, fazendo isso, ele foi aprovado. E agora, no segundo semestre, nós vamos levar avante a captação de recursos. Que coisa boa de ter sido aprovada, né? Foi muito bom. E na captação. Bom, professor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. A gente ficou muito satisfeito. Muito. Aprendemos um pouco mais hoje sobre cultura e sobre aquilo que a gente se propõe a fazer a partir do CREA Cultural. Isso aí, presidente. Terminamos mais uma edição do nosso programa. Esperamos vocês na próxima terça-feira. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Voltamos na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto